Sonhar é tentar reviver de novo um grande amor Acender em você a chama que apagou Pra matar a saudade, amar de verdade E viver bons momentos, e sem ressentimento Reabrir o teu coração e deixar Toda felicidade, outra vez andando Sonhar é tentar reviver de novo um grande amor Acender em você a chama que apagou Pra matar a saudade, amar de verdade E viver bons momentos, e sem ressentimento Reabrir o meu coração e deixar Hoje a tarde flameste Uma felicidade, outra vez andando É sentir uma nova esperança E fazer do amor da aliança Se dar, sem ter medo de errar Confiar, feito como uma criança Na vida a bonança, não tarda a chegar Depois de um grande sorriso Um paraíso você vai encontrar É sentir, é sentir, é sentir, é sentir Uma nova esperança E fazer, com amor da aliança Se dar, sem ter medo de errar Confiar, confiar, feito como uma criança E a lei da bonança, não tarda a chegar Depois de um grande sorriso Um paraíso você vai encontrar Na aliança, não tarda a chegar Se dar, sem ter medo de errar Confiar, feito como uma criança E a lei da bonança, não tarda a chegar Depois de um grande sorriso Um paraíso você vai encontrar Um paraíso Um paraíso você vai encontrar Um paraíso Um paraíso você vai encontrar Um paraíso você vai encontrar Um paraíso Eu te amar Eu que dei Um azul no céu se adivirá Até o mar, a dozei E das pedras de te o fiz rodar De um vulgar, a tu fiz um rei E do nada, o império pra te dar E a cantar, eu tirei O que eu acho, então, o que é amar É uma ponte, lá para longe No horizonte, jardim sem espinho Fim que vai bem, em qualquer canção Roupa de vestido, qualquer estação É uma dança, paz de criança Que só se alcança, se houver carinho É estar além da cifrejação Basta não mentir O seu coração É estar além da cifrejação Basta não mentir O seu coração Quanto tempo a luz acesa Vai ser que ninguém perceba De repente a luz se apagará A luz apagará Quanto tempo o céu de estrelas Aproveite para vê-las No piscar o céu de estrelas No piscar o céu de estrelas Para esse prazer Poder se eternizar Nossa Senhora Basta saber Basta saber que a vida fez Com seus mundos diferentes Mas a vida segue em frente Pela Deus que eu me acostume Com qualquer outro perfume Não tão menos semelhantes A um ser Por que sabe outros caminhos Quem sabe outros caminhos Quem sabe outros caminhos Não me lembrei teu semblantes Enquanto tempo a luz acesa Se o teu amor fosse maior Melhor seria o meu viver E esquecer o amor menor Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina Me faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Foi sim Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida No teu coração habitaria a paz E a tua paixão Sempre querendo mais Quando você é feliz A gente só pensa em amar É o teu desejo é quem diz E o teu grande amor ainda pode aumentar Vai Esse é o nosso evento Vai Solta a voz aí agora Canta Natan Cruza Aí Mariana E pra ser sincero Então Então Se deixar pra quê? Se deixar pra quê? Seja mais você Seja mais você Peça por favor Solte o seu amor Pra sorrir minha voz E pra ser sincero Tudo que mais quero é de amor É de Periquim É Guaraná É de Gogaçom É de Zumbi O brilhão de Minas Grau Pará O velho Chico Bom de navegar Comendo poeira No sertão Chora Sertanês O violão É Dona Maria Seu José Água de viver E de benzer Ás de carne e chá Pra Belé Terra boa Pra Brata Café O pão de açúcar Cristo Redentor Eu quero ficar em Salvador Ajuda aí Pátria amada Meu amor Que meu Deus Abençoou Não quero ver sofrer Ó pátria Mãe gentil Pátria de raça O Brasil Chega a polícia E mete o pau Chega o político E mete a mão Chega a fevereiro É carnaval Fim de sofrimento É ilusão Contra uma mão No bolso Que vai mal Sem dinheiro Pra comprar o pão Para levar Meu amor Meu Deus Abençoou Não quero ver sofrer Ó pátria Ó pátria Mãe gentil As crianças O Brasil Pátria Mãe gentil Meu amor Meu Deus Abençoou Não quero ver sofrer Ó pátria Mãe gentil As crianças O Brasil Mãe gentil Mãe gentil Mãe gentil Mãe gentil Se o que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que o amor não pode haver Sem compreensão A desolvião Tem que aparecer E aí está E aí está E aí está O que aconteceu O que aconteceu Você destruiu O que era teu Pai cantou Você entrou Você entrou na minha vida Abusou Me abusou Fez o que quis Agora se desespera Dizendo que é Infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Jura Não me incomode O pranto de quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você vem assim E de mim Dos erros que tanto existiu Por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Me procurar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar E vai Tô me enganando, você me perdi, e o amor não pode haver, sem compensar, a desunião, tem de aparecer, e aí está, o que aconteceu, o que aconteceu, você me perdi, e era seu, Bora cantar, não vai ficar bonito, vai, você entrou na, fez o que quis, não foi surpresa, não foi, não foi surpresa pra mim, não me comove o pranto de quem é ruim, e assim, Quem sabe se não há passando, você nem assim, nem de mim, dos erros que tanto insistiu com prazer, pra vingar-se de mim, diz que é carente de amor, então você tem que mudar, o que? Se precisa, pode me curtir, e lá, vai, 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 Acreditar, eu não Aí é bonito E começar, jamais A vida foi Acreditar, eu não E começar, jamais A vida foi Não sei se você me enganou Mas quando você tropeçou Não vi o tempo que passou Chegou que chute Não viu que ele me carregava Que a saudade apertava O aval da imensa dor E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz E eu que agora moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar, acreditar Acreditar, eu não E começar Já, jamais A vida foi 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 Pagode que você não pode imaginar Bala Domingo, Domingo, lá na casa do avó Vivo tremendo o pagode que você não pode imaginar Eu provei do famoso feijão da Bicentina Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Mas eu provei do famoso feijão da Bicentina Só quem é da Portela é que sabe que a coisa é divina Tinha gente de todo lugar, do pagode, do balão Tinha gente de todo lugar, do pagode, do balão Fala meu bem, meu bem, perdoa Perdoa meu coração, pecador Mas você sabe, você sabe que jamais eu viveri sem o teu amor Fala meu bem, meu bem, perdoa Perdoa meu coração, pecador Tá pedindo, Jordão? Perdoa, bebê Você sabe que jamais eu viveri sem o teu amor Lalaia, laia, 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 laia Tá legal, tá legal, eu acinto a laia, mas não me altero samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta Do cavalo, do pandeiro e do turma Oi, tá legal, tá legal Eu aceito o alto mesmo Mas não me altera o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, do pandeiro e do outro Minha viola, minha viola Vai pro fundo do baú Muito bonito, hein? Não haverá mais ilusão Quer esquecer, ela não deixa Alguém que só me fez em grandidão Minha viola, minha viola Vai pro fundo do baú Paulina Viola Não haverá mais ilusão Quer esquecer, ela não deixa Alguém só me dá Eu canto o samba porque sozinho Eu me sinto bondente Eu vou ao samba porque longe de mim não posso viver Com ele eu tenho de fato uma velha intimidade Se fico sozinho, ele vem me sopor Há muito tempo eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando 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 o samba Mash Vem sambai Vem sambai Vem sambai Vem sambai O bichinho no um gaiá Não tem dinheiro, só tem bandeira de onda Mas vem depressa pro meu samba que ele consola, viu? Menina, pra que desamor, veja quanta beleza O samba assim como a flor também é a natureza, viu? Menina, pra que desamor, veja quanta beleza O samba assim como a flor também é a natureza, vem samba Vem samba, vem samba, vem samba, bonitinho Vem samba, vem samba, vem samba, vem samba Vem samba, vem samba, vem samba Vem pra roda menina, me mexe com as cadeiras, vem samba Esse samba é da antiga, gente amiga, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba Vem pra roda menina, me mexe com as cadeiras, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba, vem mexer com as cadeiras, vem samba E esse samba é da antiga, gente amiga, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba, vem mexer com as cadeiras, vem samba A idade não importa quando a sua pele não me interessa Se tem perna trota, se tem perna certa Basta saber se tem samba na vida O salva, vem samba, onde está na cidade, onde está na sua pele Vem pra roda menina, me mexer com as cadeiras, vem samba Me mexer com as cadeiras, vem samba Esse samba é da antiga, gente amiga, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba Agora que eu quero ver Olha a quebra de asa Olha a quebra de asa Ei, 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 ei Vou chegar, ei Maurinho, Dadau e Zé Caô Embarcaram de manhã Era a quarta-feira santa Dia de pescar e de pescador Oi, família, Manchester Foi Maurinho, Dadau e Zé Caô Embarcaram de manhã Marcelo, que te mexe Oh, expulso de novo Dia de pescar e de pescador Era a quarta-feira santa Quem sabe mudou o tempo, quem sabe o tempo vira, Paulinho o tempo virou Paulinho quer de pescar, pescou, Zeca quer de lavutar, lavutou, Zeca esse nem falou Era só jogar a rede, puxa Era só jogar a rede, era só jogar a rede, era só jogar a rede, puxa Era só jogar a rede, era só jogar a rede, era só jogar a rede E lá vem o sereno trazendo o recado por viraninho Aí Chegando pra gente, virar presidente pra chegar aqui Com a cara de antes tocando seu pão de Orlinhos e o Cruz Voltei, hein E não lhe vou lhe dar essa joia tão lá, tão cheio de luz Vai, 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 vai Lá vem o sombrinho, a base é da bolinha, você é o Cavadinho Sai daí A pensar no partido com o cara chamado Zeca Cavadinho Gente, coisa linda, hein Olha só Muito bonito Olha o Corrupinho O que é isso, pá? Nada melhor do que jogar em casa, meu papai Vou perder nunca Ih, minha nossa senhora Olha a rapaziada fazendo rateio, comprando a bebida Muita bebida Deixa pra me sentir nessa entrega de vida, fazer a comida Vai, vai, vai Olha Olha Pra ficar legal Todo mundo sambando, cantando, dançando numa oração Agradecer a presença da mãe do Murilo Chegou Maltinho Chegou Maltinho Você quer voltar, mas não me darei perdão Eu não posso perdoar a que magoou meu coração Se você me ouvisse não aconteceria Entre nós é sem grata separação Mas você insistiu em fazer tudo errado E com isso acabou com a nossa união Você quer voltar, mas não me darei perdão Eu não posso perdoar a que magoou meu coração A que magoou meu coração A que magoou meu coração Lá vai a nega pra feira, descendo a ladeira Lá vai da divosa, vai toda placeira A moça tem um tufão nas cadeiras É provocante e gostosa, só não é de brincadeira A moça tem um tufão nas cadeiras Lá vai a nega pra feira, descendo a ladeira Lá vai da divosa, vai toda placeira A moça tem um tufão nas cadeiras É provocante e gostosa, só não é de brincadeira A moça tem um tufão nas cadeiras É provocante e gostosa, mas não é de brincadeira E quando ela passa, provocando a massa, faz incendia Quem mexe com a nega não sabe que a nega é chave de cadeira Vestido indecente, de tão transparente, que mostra calcinha Lá vai da divosa, bonita e gostosa, vai comprar sardinha Vestido indecente, de tão transparente, que mostra calcinha Lá vai da divosa, bonita e gostosa, vai comprar sardinha O salário de fome que ganho Mentira Ao dar pro feijão, pro arroz Que gordinho gostoso Moramos num bar de chinete E cabe somente nós dois É por essas e outras que eu não admito Que ela mora igual a gente Adoro minha sogra É por essas e outras que eu não admito Ela mora igual a gente É farinha A velha da nada, pois tudo que Deus dá vale pra nos deixe Tem o dom de fofogar Mentira Só ela sabe o que diz O lugar onde não é chamada mete o nariz Oh, nariz Fala mal do bicheiro, carteiro, padeiro É dinheiro, só vem me pedir Se eu entrar naquela porta, pela outra eu vou sair Saiu? Não exista, meu bem, não dá Esse papo já me amou É contigo mesmo e não acende assim não Eu salário O salário de fome que ganho Matapu de alguma forma Moramos na Ciança Ferreira E cabe somente nós dois É por essas e outras que eu não admito Que ela mora igual a gente Adoro minha sogra Por nem quero que ela venha igual a de sorrindo e contente É por essas e outras que ela mora igual a gente A velha da nada Pois tudo que vende a boa língua nos tente Dezessete e cinquenta de leite e pão E de pratas que o pão de bicheiro emprestou O carne da televisão que me furou Vai Mariana Uma tela que a minha mulher acendeu Dezessete e cinquenta de leite e pão de bicheiro Eu tô devendo, tô devendo A Dona Maria tá quebrana Eu também Tá ruim pra mim Chego até passar de banha A Dona Maria não me vê Quando ela me vê esses anos A Dona Maria não me vê Quando ela me vê esses anos Quando chego mais à frente Bato de frente Seu manel do cutiquim E me cobro uma pinga e um torresco Dá no brego a mais um beijo Sem tentar que também eu tô devendo O aluguel do povo Só no miudinho agora Só no miudinho É tudo de se virar Chegou de mil Eu me perco, mas não quero Amanhã vai melhorar Eu vou à luta Eu vou à luta E aturo os lamentos da Michelle Não faz ter a semana E suplicar o menino Jesus Diz que um homem do gás não perdoa E a light já corta a luz Mas eu tô negando uma boa Amor eu carregar dessa cruz Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé E a vida vai melhorar Pois segura as pontas, seu Zé Me perco, mas quero pagar Mas não mais tá bom, eu tenho fé E a vida vai melhorar Pois segura as pontas, seu Zé Me perco, mas quero pagar Na palma da mão, vai 17,50 de leite e pão Cadê a palma da mão, vai? Vai, Darida 20 prazas que o quarto bichinho emprestou Pra nada em dinheiro A linda televisão que for Casas Bahia Uma bela que a minha mulher se deu 17,50 de leite e pão Na casa ali 20 prazas que o quarto bichinho emprestou Pra nada em dinheiro A vida televisão que for A casa Bahia Uma bela que a minha mulher se deu 17,50 de leite e pão Quando o canto da sereia Me ilusiu no seu olhar Acertou na minha beia Conseguiu me feitiçar Tem veneno seu perfume E me faz o seu refrão E o sorriso tem um lume E nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce Tô comendo em suas mãos Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação E essa boca que me beija Me enlouquece de tesão Entreguei numa bandeira A chave pro teu coração Seu primeiro me deixa bolado É o meu misturado com o tempero Do seu bolo eu me empolgo Eu me empolgo até numa tazinha de sateio Um melhinho do bailado Que parte nessa sua saia rodeio Quando rola com o bamba querido Fazendo o fuzoeiro E adeus a esse teu encanto Parece que veio Ou será que no jogo de jones Que fica no fogo um banqueiro Eu só sei que o som do batuque É o truque do seu balanceiro Eita cola comigo ou comigo Tô amando você Eu só sei que o som do batuque É o truque do seu balanceiro Eita cola comigo porque Tô amando você Tô amando você Bate palma aí pra dar uma moral firma Olha aí que beleza Olha que beleza O meu sonho verdadeiro O meu sonho verdadeiro É gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro Indo até o sol arraiar Sobre a luz da poesia Sobre a luz da poesia É bom você de cantar De cantar Meu som do Estadão e do Paraná Não quero parar O som do Estadão e do Paraná É a minha bandeira É a minha bandeira A paixão verdadeira Que me satisfaz Essa mochão divina Ilumina os nossos Nossa senhora É um som envolvente Presente da gente Nascente da paz Essa mochão divina Ilumina os nossos Chegou o Cláudio Niguão Vamos lá O leite curto O leite curto Negra sem cabelo é João, palidó sem manga burrão Negra sem cabelo é João, palidó sem manga burrão Quando a moça é o sonda moro, sou bravo, sou valentão Bimbo chumbo derretido, busco bala de canhão Eu entrei no inferno a tempo, pra brigar com a manilhão O leite curto, palidó no mesmo pano Esse é o virar, porra, deu gente? O leite curto, palidó no mesmo pano O leite curto, palidó no mesmo pano Não é do pano, não é do pano, não é do pano Negra sem cabelo é João, palidó sem manga burrão Negra sem cabelo é João, palidó sem manga burrão Pra Elisa tem sandália, pra Marinho tá mancão Pra Luisa tem a rosa, e pra rosa tem o botão Botei a calça com brilho, pra andar de perronão Negra sem cabelo é João, palidó sem manga Negra sem cabelo é João, palidó sem manga Olha, eu já disse que não Eu não Eu não quero arrumar confusão Jura? Eu disse que não Eu não Ela tá comendo aqui Ela é nega do patrão Já disse que não Eu não Eu não quero arrumar confusão A língua se manda Eu não Laranja Laranja madura na beira da estrada Quando mora ninguém quer É ramo de foguete Quando tem marimondo no pé Alpino, palenha Laranja madura na beira da estrada Quando mora ninguém quer É ramo de foguete Quando tem marimondo no pé E na boca da garrafa que ela bebeu Eu não posso beber porque vai sujar Ela é vacilona, deu bola na zona Deixou muito balão de perna pro mal A semana inteira ela tá de bobeira Apesar de dar ser um tremendo avião Eu não Eu não quero arrumar confusão Eu tinha mais Ronaldão Eu não Ela é nega do patrão Eu não Eu não Eu não quero arrumar confusão Eu não Ela é nega do patrão Esse é na palma da mão, hein Foram me chamar Foram me chamar Eu vim de lá Na palma da mão, vai Aí, vamos largar o copo aí, hein, gente Vamos largar o copo aí, hein Vamos sair do WhatsApp, hein Vamos largar a jarra Vamos largar tudo Aí não adianta, né, primo Foram me chamar Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui Alô, diretoria Foram me chamar Eu estou aqui Eu vim de lá Cadê Jorginho, gente? Jorginho tá dormindo E aí, dentro? Tá gostando? Alguém me avisou Alguém me avisou Nunca fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntou minhas formas Pra me distrair Quando eu voltar na Bahia Terem muito que encontrar Ó, padrinho nosso zangue Que eu nasci no samba E não posso negar Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui Eu vim de lá Diz aonde, gente? Mas ele lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Eu pagarei Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Eu pagarei E alguém me avisou Pra pisar nesse chão Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Eu pagarei Eu não enjoa Não enjoa Não enjoa Chua filhinha é garoa É garoa Mas o homem que é homem Não chora Chora sim Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Mas quem é do mar Não enjoa Não enjoa Chua filhinha é garoa É garoa O homem que é homem Não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Dinheiro Pra que dinheiro? Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Quem fala alta é viola Mas eu Aquele dinheiro Se ela não me dá bola Em casa de batuqueiro Quem fala alta é viola Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto A vida vai melhorar A vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto A vida vai melhorar Mas que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas que a vida vai melhorar Bora, Michele Tudo o que quiseres Tudo o que quiseres Te darei Chegou o Alexi Júnior Temos meu amor Darei carinho Se tiveres a necessidade E peço a Deus Para de dar toda felicidade Esse rumo As cilindanças sensacionais Mas te dá teu amor Jamais Mas te dá teu amor Jamais Trabalhar Ex-amor Gostaria que tu O quanto que eu Mal tem que me afastar Confesso que eu não chorei Não chorei O louco eu adoro Mas no fundo só Das angústias que Sempre tinha O meu papel Meu canudo de papel O meu papel O meu canudo de papel O meu papel O meu papel Meu canudo de papel O meu papel O meu canudo de papel Você é o meu Você é o meu Eu acho que a saudade Já te encontrou Alô, Muriqui Que disse como estou Tá todo mundo ali, ó Mas deixa como está É isso que eu te falo, meu velho Quando a solidão Que espreta o desamor Se quer falar de amor Cadê o gelo, Jornal? Vamos nessa que eu acho Acho que a saudade É isso que eu te falo, meu velho Alô, tio Santos Tamo junto, meu parceiro Show de bola Obrigado pela moral Mas deixa como estou Oh, oh, oh Quando a solidão Desperta o desamor Que quer falar de amor Depois do temporal Pode não apagar O que aconteceu Quanto a escondidão Pode tornar em vão A luz que já saiu Fora de ocasião Meu navio quis Abandonar meu pé Não adianta mais Correndo atrás assim Pois o nosso amor Me achou ruim Não venha procurar por mim Vai, Muriqui Vai, Muriqui Pois o nosso amor Me achou ruim Não venha procurar por mim Olha a quebra de asa Vai, Muriqui Pois o nosso amor Me achou ruim Não venha procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Salve Padre Miguel Já chegou ruim Não venha procurar por mim Pelo curto tempo Que você sumiu Essa é minha Essa é minha Nota-se aparentemente Que você sumiu Para de beber Para de beber Para de beber Pelo curto tempo Que você sumiu Mata-se aparentemente Ainda mais quando a subida Tem um céu como limite Por isso não adianta Por isso não adianta Estar no mais alto De grão da fama Com a moral Toda enterrada na lama Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Curtindo o samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho bom Eu te falei Que você não ficava nenhuma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe da madrugada e do meu amor Poxa, por que você não para pra pensar um pouco Não vê que isso é motivo de um poeta louco Que quer do seu amor pra me fazer canção Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente ficar junto Mulher do seu lugar é no meu coração Poxa, como foi bacana te encontrar de novo Muito bacana Curtindo o samba junto com o meu povo Você não sabe como eu acho Eu te falei Que você não ficava nenhuma semana Longe desse poeta que tanto te ama Longe da madrugada e do meu amor Poxa, por que Carlinho não para pra pensar um pouco Chegou a morena Então vê que isso é motivo de um poeta louco E quer do seu amor pra me fazer canção Poxa, não entre nessa de mudar de assunto Não vê como é gostoso a gente ficar junto Mulher do seu lugar é no meu coração Vai! E quero seu amor pra me fazer canção Mulher no seu lugar é no meu coração Não estou disposto a esquecer seu lustro de vez Eu acho que é tão normal Quero ouvir, hein? Alô, Gabi! Eu sei que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Solta a voz aí Quero suas mãos pra do céu Se a casa eu te vejo Estivesse sempre com você Na fazenda Quero suas mãos pra do céu Se a casa eu te vejo Alguém de você gostaria de mim Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sal Tchau, 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 t Nosso apartamento, um pedaço de saibão E disse adeus no espelho com batom Vá minha estrela, estrela, iluminando Toda essa cidade, como um céu de luz neão Que beijo gostoso, hein? Seu brilho silencia todo som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar, sonha pra não morrer E com as e sempre eu penso em te deixar E é só você chegar, esquecer de mim Aí, bola nova, hein? Olho pro céu e vê Só no swing, hein, bola nova Comentou, virando estrelas na espelha Espero você voltar É bonito Anoitecer Eu olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na espelha Espero você voltar Pra saibão Pra saibão Pra saibão Pra saibão Atenta Daqui direto Vai ter BRT, hein? Sim É o cacique de ramos Muito bonito, hein? Cantam de todos os ramos Cantam de todos os ramos Cantam Só vocês, vai Lá Diretamente de Campo Grande Luzando a alta bandeira Eu falei, alta bandeira E até São da poesia Guardiãs Guardiãs, quero ouvir Lá Cadê o gelo? Aí, Jorginho Até as tamarineiras São da poesia Guardiãs São composidores aqueles Que deixam na gente Aquela emoção Seus intimistas vão fundo Tocando bem fundo Em qualquer coração É uma festa brilhante Um lindo brilhante Não posso deixar É perto de tudo Ali no supúrbio Um grosso repúdio Pra quem quer cantar É o cacique de ramos Sim Nossa, esse lindo Para o cacique de ramos Para o cacique de ramos Para o cacique de ramos Tantos passarinhos Tantos passarinhos Da manhã Ah, olha O som é alta bandeira Eu falei, alta bandeira Até as tamarineiras São da poesia Guardiãs 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 O som é alta bandeira Eu falei, alta bandeira Até as tamarineiras São da poesia Guardiãs Agora que eu não vou Pra casa descansar Vai! Agora que eu não vou Pra casa descansar Mulher não mande a mena Manda assim E você quer me mandar Mulher não mande homem E você quer me mandar Agora que eu não vou Agora que eu não vou Pra casa descansar Agora que eu não vou Agora que eu não vou Pra casa descansar Mulher não mande homem não Mulher não mande Nossa senhora hein E você quer me mandar Mulher não mande homem E você quer me mandar Com tanta roupa suja em casa Você vive atrás de mim Mulher foi feita para o tanque Homem para o cotequim Mulher foi feita para o shopping Homem pra cacique Vê se não me amola Vê se não me amola Vê se não me amola Fala com isso mulher Eu bebo em casa Onde eu bem quiser Não vem com essa De querer vir me buscar Agora que eu não vou Pra casa descansar Agora mesmo é meu amor Pra casa descansar Esse é o bebê Seu bebê em paz Oh mulher Essa é o bebê em paz Oh mulher De querer ser o bebê em paz Isso é o bebê em paz Com tanta roupa suja em casa, você vive atrás de mim Mulher foi feita para o shopping, o seu marido pra gastar din-din Mulher foi feita para o shopping, o seu marido pra gastar din-din Eu disse lá em casa, lá em casa, tem tanta coisa pra fazer Conseguiu me aborrecer, vindo aqui me buscar Não adianta me dizer tanta besteira, fala, fala, fala dela, mas eu não Quero ouvir vocês, seu bebê em paz Primeiramente, quem está bebendo aqui hoje, levanta o copo que eu quero ver Aqui é um evento de família, mas aqui bebe-se muita cerveja até o final Agora, cadê o copo pro alto aí que eu quero ver, cadê o copo pro alto? Agora, o que tem de cachaceiro aqui não tá no gibi, hein? Tem gente passando mal aqui, o bebê Mentira Agora, uma pergunta básica Quem é que manda na Zona Oeste? É o homem ou é a mulher? Olha Eu, pra ser sincero, eu acho que quem manda dentro de casa é quem bota o dinheiro Quem paga a conta de água, quem paga a conta de luz Quem dá o dinheiro pra você comprar uma roupa nova Então, quem manda dentro de casa é quem bota o dinheiro, é ou não é? Claro que não Mas se bem que hoje em dia, a mulher carioca, a mulher brasileira, é uma mulher independente É uma mulher que tem o seu próprio dinheiro Paulinho, deixa eu falar um palavrão só Não pode falar palavrão por causa das crianças Só um palavrão Médio, médio, médio E a mulher carioca hoje em dia, não depende de homem pra... Opa, segura, segura, segura que vocês estão mentindo, hein? A mulher hoje não precisa de homem Segura, gente, segura, gente Mas tem uma coisinha só Que vocês são apaixonadas Melhor pular isso aí, Júlio E vocês são apaixonadas Olha o resultado O resultado tá aqui na frente, hein, Michelle? E ó, tem gente que são cinco, hein? Vai! Canta com a gente, vai! Deixa eu beber em paz 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 Não manda em homem, não Tá, querida? Mentiroso Vamos contar um parabéns agora, Júlio? Vamos contar um parabéns rapidinho aqui Pra todos os aniversariantes da tarde ou da noite Vamos embora Que Deus lhe dê Muitas saúdes e paz E os anjos digam amém O direito a bolo e tudo, hein? Alô, Dana Maria Parabéns Vamos cantar parabéns Parabéns Alô, bateria Muita felicidade Muita felicidade E muitos anos de vida E muita felicidade E eu vou ser em muitos anos E de um papo para... Faz barulho para os aniversários antes da noite Cadê a madrinha? Cadê a madrinha? Boa noite, gente Prazer estar aqui de novo com vocês E hoje é um dia muito especial pra mim Voltando aqui ao meu reduto A Padre Miguel, o Bambu Também queria agradecer a presença De um lugar que eu comecei A minha história aqui na Zona Oeste O pagode da mãe Zesa O pagode da tia Zesa Obrigada, Zesa Você tá aqui Que toda a história tem um início, né? Grande abraço também, Nene Brau Por estar aqui com a gente Alô, Nene Brau E vou pro sereno, né? Veja bem Nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos Pra vermos de superar Lembro assim Nos momentos passamos Mesmo assim suplantamos Por confiar toda vez Toda vez E confeto com meu coração Veja a luz Me sinto como um beijaflor Aos pés da cruz Fica a cada instante Enfim Constante que não vai Chegar ao fim É que seu calor Vocês Tem lampejos de inspiração Me conduz ao espaço Reduzindo a razão E além do mais E além do mais Me julgo incapaz Viver um desamor Pra finalizar Esse é um retrato Cantando e vem A te ficar Um grande amor Um grande amor Pra finalizar Resumindo essa história Esse é um retrato Cantando e vem A te ficar Um grande amor Veja bem Veja bem Veja bem Nosso amor É perfeito Pois até nos defeito Sabemos do superar Lembro sim Maus momentos Passamos Mesmo assim Supratamos Vou confiar toda vez Quem sabe diz aí A confiar A confiar esse amor Esse amor Eu vou te ficar Eu vou te ficar A cada instante E dando a certeza Constante Que não vai Valeu Jorginho Chegará o fim É que seu calor Vai Tem lampejo de inspiração Produz um espaço Desse da razão E além do mais Vamos lá E ver o samba Pra finalizar Pra começar o samba Valeu nosso evento Grande Ratificar Um grande amor Um grande amor Um grande amor Um grande amor A finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato Cantar Que vem A te ficar Um grande amor Vamos cantar Vamos cantar Alegria A jamaína A jamaína A jamaína A jamaína A jamaína A jamaína Vai Malandro Eu ando querendo falar Com você Você tá sabendo Que a Zeca morreu O que é isso, Sereno? Vá comigo Tá bonito Valeu Malandro Eu sei que você Nem se liga no sato Que a Zeca poeira Vê o que o padre Mandinho Que lindou Vendo no mundo Morrendo de amor Malandro Vem, claro Na passarela É forte Estudar-te Lá na favela Tem nome de flor Malandro Chegou a reforça, hein? Só peço um favor Que não tenha os cuidados As coisas de quando estão Vendo do lado Assim você mata a rosinha de dor Lá, 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 Nunca mais ouvi falar de beijos Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beijador Nunca mais um grande amor Ah sim, que me fizesse um sonhador Levantador pra ter um fim Pra nunca mais, nunca mais Meu amor, tive jeito de sorrir Feito de bebrinha, louco de saudade Saudade, saudade, saudade É louco por você Louca de saudade Saudade, saudade, saudade É louco Quem faz? O tempo voa Aí não adianta, Pris Não perdoa Só magoa Solidão Quem ama, chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em plan Essa gente chora É sem saudade E até se atreve voltar Atrás E a velha frase Que o vento leve Deu até breve Não, nunca mais Nunca mais Nunca mais ouvi falar de beijador Nunca mais eu vi a flor Nunca mais ouveja flor Nunca mais um grande amor Se me fizesse um sonhador Levanta a dor pra ser o fim Pra nunca mais Meu amor, meu amor Tive jeito de sorrir Feito de bebrinha Que é louco De saudade Saudade, saudade, saudade Que é louca Você é louca De saudade, saudade, saudade Que é louca Você é louca Essa aqui todo mundo sabe Que é lua Mas quando a brisa da manhã chegar Ainda mais Vou ensinar em vão Que a lua Que a lua tem a luz em voo e vai E a luz só para nos aquecer Mas quando a brisa da manhã chegar Que a lua tem a luz em voo e vai Ainda mais Com o trião Vou sonhar É, então Mas é Que me igualar o velar Jamais sou tão feliz Que até posso afirmar Jamais julgue o amor assim Quer renascer de dentro de mim O sentimento que eu sepultei Por desamor sofrer Chegou a reforça Confesso que chorei Foi bom Surgi você Lágrima e abri do meu coração Induzi de louco pra paixão E louca mesmo pra fazer Arrasa, madrinha Solidão, capaz, estou enfim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Com a vida estou de bem Que a lua Ainda mais Já morrerão Vou sonhar Enquanto que a lua Que a lua tem a luz e o bom E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar E o sol para nos aquecer Ainda mais Já morrerão Vou sonhar Eu vou sonhar Vou sonhar Então eu vou sonhar Vou sonhar Então Valeu gente Vamos lá um som maior Pra receber nosso querido Almir Chega mais A Zona Oeste tá feliz De te ter aqui Almir Serginho Procopio Presidente da Portela Também presente Qual é o bagulho? Deixe de lado Deixe de lado Pega a cabeça Pega a cabeça Pega a coração Para o seu coração É que em cada experiência Eu já tô preferendo amar assim Aqui De lamentar E da vida Quem te ama Com toda força e a dor Assim Alô Procopio Tem que lutar Tem que lutar Vamos fazer cor aí gente Não dá pra ter Não dá pra ter Não dá pra ter Não dá pra ter Só se entregar Só se entregar Só se entregar Pra quem te ver vencer Não estou dando Nem vedendo Nem vedendo Como o ditário Deixe de lado Deixe de lado Deixe de lado Deixe de lado Esse baixo é estranho Pega a cabeça Enfrenta o mal E da vida Será que dá Para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já soube Por amor assim E dediquei Mas foi tudo em vão Ei Ei Se em cada experiência Se aprende uma lição Eu já soube Quem te ama Com toda força e a dor Assim Tem que lutar Não se abater Sem gravar Não estudando Nem entendendo O musicário diz O meu conselho É pra te ver Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Nem vendendo Como o ditário diz O meu conselho É pra te ver Feliz Não se abater Não se abater Não se abater O meu conselho É pra te ver Feliz Meu conselho Meu conselho É pra te ver Feliz Meu conselho É pra te ver Feliz Consegui Consegui o acalmado O desfraçado Tem que lutar Fui desprezado e magoado Por alguém que amou Meu coração encheu Oh, insensato destino pra quem? Tente a desilusão, meu querido Quero que eu quero a pena Ser feliz ao menos uma vez Que consegui o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que amou Meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amou Meu coração, meu querido Desculpa, vamos lá! Meu coração, meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amou Meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amou Meu coração, meu coração Desculpa, meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado Fui desprezado e magoado Desculpa, meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado Desculpa, meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado Meu coração, meu coração, meu coração Você traz a vaga e aça no olhar E tem sempre o dom de enganar E vencemos mais churros pra morar Morar o quê? O amor durou tudo pra ter de você Olhar o quê? O olhar o quê? O amor durou tudo pra ter de você Oh, quanta, quanta ilusão admitir O amiguense é disparada Que se tenha bem o teu papel E corre e volta Vai ou não vai, vai Segue seu sonho Meu destino Meu destino Quero aloar E vai Já que é o nosso mundo E vai Vai Não perca o segundo Já que é o nosso mundo Não se pode chorar E mais Mas Pra que Coordenar Coordenar Aí o nosso não Provença no olhar Você traz a promessa no olhar E tem sempre o dom de enganar E tem sempre uma chuva pra morar Morar o quê? Morar o quê? Morar o quê? O amor durou tudo pra ter de você Morar o quê? Morar o quê? Morar o quê? Ou o quê? Oh, quanta, quanta ilusãoà Eu me perdi, alimentei E o amiguense é disparada E se tem alguém, eu sei o papel Vai ou não vai, vamos no vale Segue teu sonho, é destino E vai Já que é o nosso mundo, não se pode juntar E vai, vai E não perca o segundo, já que é o nosso mundo, não se pode juntar E mais, mas pra que perdão A ilusão, prometa no olhar Você traz a promessa O amor que eu dou tudo pra você 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 O que aconteceu com aquele sentimento? Sol, família Eu dei aquele brilho do seu olhar Do seu olhar Me deixei o tempo apagar nossos fãs Sol, família Eu dei aquele brilho do seu olhar 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 Senta aqui pra gente conversar Serena, vamos lá Vem, tua vida é numa só estrada É amor, tô tudo de fadas Eu nasci pra te amar Vem, eu não quero assistir o outro Sem você eu vivo no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, tua vida é numa só estrada É amor, tô tudo de fadas Eu nasci pra te amar O que aconteceu com aquele sentimento? Só o fato Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar Não deixei o tempo apagar a nossa história Só o fato O que ainda é tempo pra recomeçar? Só sei dizer que te amo Vem, tua vida é numa só estrada É amor, tô tudo de fadas Eu nasci pra te amar Ora, meu bem Vem, eu não quero assistir o outro Sem você eu vivo no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, tua vida é numa só estrada É amor, meu bem, tua vida é numa só estrada Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Oh, quanta mentira suportei Nem se você eu vivo no sufoco Nem se eu vivo no sufoco Nem se eu vivo no sufoco Nem se eu vivo no sufoco Pode parar Que essa ideia de representação Os bastidores se fecharam Pode desilusão Pode parar Que essa ideia de representação Os bastidores se fecharam Vamos na mentira É mentira É mentira Parece até que vai sair o mel Ah, que amor é isso Canta, Padre Miguel Um raio de luz Um raio de luz O sol volta a brilhar Deixa o amor, deixa o meu olhar E se apagou e deixa a noite em meu olhar Oh, quanta, oh, quanta mentira suportei É mentira E se eu vivo no sufoco E se eu vivo no sufoco E se eu vivo no sufoco Pode parar Que essa ideia de representação Os bastidores se fecharam Que essa ideia de representação É mentira Que essa ideia de representação É mentira Que essa ideia de representação Que essa ideia de representação É mentira Que essa ideia de representação É mentira Vai lá Vai lá É É mentira Cadê? Cadê? E o mel Que essa ideia de representação Que essa ideia de representação Que essa ideia de representação Será? Que essa ideia de representação Que essa ideia de representação Que essa ideia de representação É mentira E o mel, bateu a mel em minha boca Que ama Será? O raio de luz E se apagou e deixou noite meu olhar O raio de luz e o sol voltará a brilhar E se apagou e deixou noite meu olhar Lá minha nó, lá minha nó Lama nas ruas Bixas Os aguares, tempestades Mandaram a cidade Porque haja um sol dentro de nós Bixas Sabedentes que não temos Seremos serenos Sentiremos o prazer no tom da nossa voz Bixas Olhar de quem ama Reflexe o drama Manal Estreção é sincera assim E pra provar teu amor Quando é puro de esquerda E alerta mortal Aí é que o bem vença o mal Deixa a chuva cair E vou ter pra seguir Quando a multidí Não quero te joar Não quero te joar Bota-se o tempo lá fora Vai marcar Como no refrão Cheia Cantar na alma Mas o ar O céu O céu É deserto Sem brilho de luar Sem brilho de luar Seu clarão da luz Do seu olhar Vem me guiar Conduz Meus braços Oceano O céu O céu É deserto É deserto Sem brilho de luar Sem brilho de luar Seu clarão da luz Seu clarão da luz Agora ou depois Conduz Esco a chuva Por onde é que é que eu vá Mas deixa 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 Desaguar Tempestade Inundar A cidade Traz um sol dentro de nossos cristãos Sabe, pensa e não pensa Seremos serenos Sentiremos prazer no todo A nossa voz Beija Um olhar de quem ama Reflete Um drama Não Expressão Mais sincera Sim É pra provar Que o amor Quando é puro Quando é puro de quente É neto mortal Aí é que o bem Vejo o mal Deixa a chuva cair Que bom tempo é de medo O cheiro. O cheiro de onda É brilho de luar Isso é só Que bom tempo até o céu O céu, o céu, é deserto sem brilho de luar Seu olhar nele guiar, o céu, o céu, o céu, O céu, o céu, é deserto sem brilho de luar Seu olhar nele guiar, o céu, 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 o Céu Ô, clã da lua Conduz, três braços Ô, se há pra acabar Se há Tanta lama na rua E o céu É deserto Sem vidro de luar Se o ô, clã da lua Se o olhar vem virar Hoje, Deus voa nas ruas Por onde é que é que eu vá Muito obrigado Aí gente, vamos cantar a saideira aí Faz um sol maior aí Vamos atacar de caixambu Vamos na dança do caixambu Será que eu vou chorar Vem com a meu filho que eu quero ver Mais com a meu filho que eu quero ver Palma da mão Muita mão da bateria pra valer É na palma da mão que eu quero ver Muita mão da bateria pra valer É na palma da mão que eu quero ver Oi, fez a Juvelina de nada pra perder Pra você não se der rar Vou falar mal de você Meia-noite your Meia-noite Meia-noite O realo já canto A igreja tá tecido É na dança do jão que eu vou Meia-noite 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 Você rodar até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na comandão que eu quero ver Carreiro novo Carreiro novo Que não sabe carrear O carro toma O morre fica no lugar Carreiro novo Que não sabe carrear O carro toma O morre fica no lugar Carreiro novo Carreiro sem fundo Quem nunca viu vencer Caldeirão sem fundo Quem nunca viu vencer Caldeirão sem fundo Quem nunca viu vencer Caldeirão sem fundo Oi, eu vamo na dança do traçambor Saravaxão com saravaco Mamar o filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer Mas de mamar meu filho que eu quero ver Você rodar até o amanhecer O tambor tá batendo é pra valer É na comandão que eu quero ver O tambor tá batendo é pra valer Tá na palavra Eu quero ver Quem nunca viu vencer Caldeirão sem fundo Eu quero ver 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 Tenha afeto, tenha afeto e carinho Com amor, retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho, em todo o coração Eu vejo agora só Volta na cabeça É uma estrada, é uma estrada nessa vida Eu te conheci, ó flor Minhas tão desiludidas, mal sucedidas Eu faço amor Tenha afeto, tenha afeto e carinho Com amor, retribuição Procuraste um outro ninho Em desalinho, em todo o coração Eu vejo agora só Paixão Eu vejo agora só Paixão Até amanhã Me enganei Pensando em te fazer o bem Me apaixonei O que é de ABG? O que é de ABG? O que é de ABG? Eu vejo agora Eu vejo agora Eu vejo agora Eu vejo agora Alegria partiu, vou embora Não sei viver Sem seu amor Sozinho Curtou minha dor e agora E agora Uma enorme paixão me devora Uma enorme paixão me devora A alegria partiu, vou embora Não sei viver Não sei viver Sem seu amor Mas chora Chora Não vou ligar Não vou, não vou ligar E chegou a hora Vai se apagar Pode chorar Pode chorar Mas chora Chora Tira o pé do chão Não vou ligar Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz me apagar Pode chorar Pode chorar Mas é É É É o que? Brigou com quem? Quem? Para presidente Eu Ao milharal Por vencer O teu sofrer Ha, ha, ha Você pagou Pra isso Pra quem quer me deu Você pagou Com a outra sessão Pra quem quer me deu Mas chora Chora Não vou ligar Não vou, não vou ligar E chegou a hora Chegou a hora Faz me apagar Pode chorar Pode chorar Mas chora Chora Não vou ligar Não vou, não vou ligar E chegou a hora Faz me apagar Pode chorar Pode chorar É É É É É Teu castigo Bringou com quem? Bringou comigo Sem ter porquê E eu Vou Tente já O teu sofrer 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 Você pagou Com a outra sessão Aquele sofrer De teu amado Praia 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 Obrigado Algui Obrigado a Nascimento Praia Praia Palmas para o Big Neto Muito obrigado Atulis Valeu Valeu Obrigada 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 Vou serena Cadê meu pandeiro Ajuda aí Vai Mais Quero mais Canta aí Mais uma noite com você Quero ouvir Tá gravando Bolim Te desejo Agora é nóis Quero te amar Como foi da primeira vez Foi bom E Serenete estão cantando Demais Faz 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 Quem cantou Cantou Alô 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 Agora é nóis Nos seus beijos Vai Nascimento Como fez da primeira vez Foi bom Demais Bora cantar Vai O que que você tem Beijo comigo Beijo Vai Vem Na minha cabeça Eu sou Passo Amor Pode ser Contigo Se você Não Vem O que que você tem Me beijo Comido Beijo Vai Vem Na minha cabeça Eu sou Passo Amor Pode ser Contigo Se você Lá Menor Lá Menor Alô 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 Registar No início eu vou sofrer Mas logo, logo Eu não vou ser Registar O tempo pra deixar essa perida Décimo quarto Na área Um dia você vai me procurar Arrependida O mundo Tá bom Alô 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 Registar Na hora em que a saudade te encontrar Pode ser tarde Alô BRD Alô Alô BRD Alô Cheguei Cheguei Mas se amanhã você vier me procurar Vai ficar Vai ficar Na hora em que a saudade eu não vou te atender Não leva a pé Paga pra ver Vai ficar Mete o pé Nesse jogo você vai me procurar Vai ficar Nesse jogo você vai me procurar Vai ficar Vai ficar Nesse jogo você vai me procurar Não leva a pé Paga pra ver Vai Mariana Nesse jogo você vai perder Deixe estar No início eu vou sofrer Mas logo, logo Eu dou um jeito O que que vocês querem ouvir da gente mais aí Vamos botar um pouquinho da gente aí Mais uma que a gente gravou Sem moderação, Alex Não lembro a nebra Pediu a gente Ó, calma meu companheiro Essa é a próxima da rádio Tentar ficar Ou não, né? Pode falar não? A emoção Acabou Que coincidência É o amor A nossa música Nunca mais Tocou Pra que usar de tanta O que que você quer? Educação Canta aí gente Canta com a gente Canta com a gente Vambora Pra destilar Terceiras intenções Desperdiçando o meu mel Devagarzinho Pôr em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi teu nome Por amor Em um cor de nome Beija-flor Não responda nunca Meu amor Meu amor Pra qualquer um na rua Beija-flor E só eu que podia Dentro da dor Dentro da dor Dentro da dor ele afria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Do jeito de não sentir dor Prende ao choro e aguafo bom do amor Prende ao choro e aguafo bom Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá De segunda a sexta não tem botiquim Você pediu, eu dei um fim Não vou ter prazer, eu de Maracuta pra não te perder Posso jurar, você vai ver De segunda a sexta não tem botiquim Você me explodiu, eu dei um fim Aí, Kitnet, onde vai lá porra? Fabinho Xandão Não vai vomitar não, hein? Posso jurar, você vai ver Sabado tá aí, eu quero gelar Batendo o cartão, não sei o mal de mar Antes da dezoito, eu prometo voltar Se tiver calibrado, eu não vou reclamar E o agente vai comemorar Almoço e família pra harmonizar Deixa que a louça eu posso lavar Sem essa de tanque não vai trabalhar Você não vai, não vai passar Ficar nessa cozinha Casamento de rainha Você não vai, não vai passar Ficar nessa cozinha Mas na cozinha não Você aderece todo o casamento De segunda a sexta não tem botiquim Não tem, não Você pediu, é Eu dei um fim, não vou quebrar Tô de baracurta pra não te perder Posso jurar, você vai ver Sabado tá aí, eu quero gelar Batendo o cartão, não sei o mal de mar Antes da dezoito, eu prometo voltar Se tiver calibrado, eu não vou reclamar Alô, dona Viviane, vamos lá A gente vai comemorar Chama o pitinete pra gente beber Deixa que a louça eu posso lavar Sem essa de tanque não vai trabalhar Vai! Você não vai, não vai, não vai passar Mais uma que a gente gravou A primeira, moleque, sambar na minha frente Se tiver pra fumar no sorriso do rosto Vou pegar Pode ser na minha vida danada decente Vou pegar Se gostar de pagoar de carinho do meu gosto Vou pegar Vai! Hoje acordei Cheio de amor pra dar Me parei Tô a fim de reencontrar Alguém que queira Namorar, ficar, beijar na boca Beijo, beijar na boca Passar a noite Num hotel fazendo amor Amor Com cinco estrelas Na suíte presidencial Sem compromisso Por favor, não leve a mão Tô com a banda toda Onde eu tô podendo Quem tiver querendo Me dê um sinal Um pisca de olhos Um grito dizendo Me leva pra cama Me pega geral Tô com a guarda toda Ninguém me segura Tô nessa pensura Querendo pegar A noite promete Vai ser uma loucura Vou pegar A primeira mulher de sambar na minha frente Vou pegar Se tiver perfumado O sorriso do rosto Vou pegar Vou pegar Se gostar de pagode E cair no meu rosto Vou pegar Vou pegar A primeira mulher de sambar na minha frente Vou pegar Se tiver perfumado O sorriso do rosto Vou pegar Vou pegar Pode ser atrevida Olá Quem tá feliz aí Levanta a mão Que eu quero ver aqui Vai chaneira Tô feliz É você E agora que esse vinho da vál Passou Alô rapaziada No papo de samba E aquele semante de pão Juntou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só com o meu amor Bora cantar geral Vai Dá um grito Solta um riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Estravada Já que você tá tão feliz Dá um grito Olha a hora da escola amanhã Amanhã vai todo mundo pra o cara Que aqui você tá tão feliz Vai também Olha a escola amanhã Vai todo mundo pra o cara Estravada E aqui você tá tão feliz Dá um grito Solta um riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Cai no samba Estravada Vítimo Vítimo Ele tá feliz aí Dá um grito aí Vai cantor Vamos embora diferente hoje Aí ele vai Tem como Segura gente Segura São 395 pedidos Não tem como atender todos Segura Porque Mês que vem Tem mais É bom que Mês que vem Nós estamos de volta Dia Dia quanto Gaber Me ajuda aí Gaber Mãos Se rendem A outras que tudo levam Quase em extinção Mãos honestas Amorosas E nossas pobre mãos Que bate as cordas Pago pra ver Queimaram em brasas Que pão de bacharés Que não ponderam o mar Que não se é tão é Em troca do fio metal Mão de infiel Reveste não poderá Movena de petrins Com fraldo lenta Sem réu e sem juiz Onde não se ocorreram Justiça põe as mãos Na consciência Atos que fez pilados Lavando as suas mãos É mesmo que justiça Entra com as próprias mãos As mãos que fracassaram A torre de Babel Porque desafiaram As mãos no céu Isso não é um pedido, é uma ordem É isso? Tem que respeitar todo mundo que canta e todo mundo que pede a música Isso aí É isso? A gente sempre respeita, graças a Deus A gente sempre respeita, a gente sempre teve esse poder A gente queria pedir o seguinte Graças ao nosso bom Deus A gente queria pedir a paciência de vocês Que tem muito pedido e pouco tempo Então Aqueles que Aqueles que não foram atendidos hoje Voltem na próxima edição Que a gente vai atender a todo mundo E na próxima edição tem mais E na outra E na outra, e na outra, e na outra Se não acontecer Numa hora a gente atende Mas vamos embora, vai Se bem, irmão A minha alegria atravessou o mar E a coroa passarela E fez um desembarque fascinante No maior show E eu disse, será? Será? E eu serei o dono dessa festa Um rei No meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar E o mundo inteiro espera Hoje é dia do rio e do chorar Ele vem o meu samba pra mande santo rezar Quando uma olhada eu dar medo Eu vou atuar Ele é treino Ele vem o meu samba pra mande santo rezar Quando uma olhada eu dar medo Eu vou atuar Acredito Acredito ser o mais valente nessa luta Nessa luta do rocheiro com o mar E com o mar E a tristeza Invade-se e joga A felicidade Trazendo a vontade Hoje é o dia Deu seu surdo de terceira não Deixa a mocidade te levar Invade-se e joga Valeu rapaziada Vem abraço Se Deus quiser A felicidade Batendo a vontade Tudo na graça Saindo aqui em direto Com o fumacê Pega o BRT E vambora Vem se acabar Deixa a mocidade te levar Valeu Boa cidade Boa cidade Obrigado.